Sábado 31 de dezembro, 8 e meia da manhã, estamos já acordados. Ele tá muito preguiçoso, muito preguiçoso. Ele nem pediu pra sair. E ali tem um vizinho, um campeonato, que já tava aqui quando a gente chegou ontem. E não tá frio. Assim, não é calor, né? Mas não tá frio como deveria estar. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto, depois de tomar café, é arrumar a cama. Porque a campeonato é pequena, então se a cama fica bagunçada, parece que tá assim, numa zona. Como a gente tá num espaço sempre pequeno e compacto, qualquer coisa fora do lugar, parece assim... Então, a primeira coisa que eu faço é arrumar a cama, que aí eu me sinto mais em paz. E aí, eu enrolo os edredões, porque os edredões de inverno, eles são muito grandes. Tem muito pelo de cachorro, porque temos um cachorrinho com a gente. O cachorrinho da minha tia vai passar o ano novo com a gente. Eu desenvolvi uma tática pra dobrar o edredão. A minha técnica é basicamente essa. Eu dobro as partes do edredão e aí quando a gente for dormir, a gente só precisa se enfiar. Pode falar que é muito inteligente isso. Enquanto eu tô comendo aqui o meu pãozinho, a gente tá procurando um lugar que a gente possa ficar hoje. Um lugar legal que a gente possa passar a virada do ano. Eu sou muito comportado, galera. Eu sou muito comportado. Eu tô aqui sentada agora no sofá, esperando minha comida. No meio da estrada, tem uns pagados aqui também. Acho que é uma casa ou um bar. Talvez uma casa, talvez um bar. Tem uma fonte aqui no meio da estrada e é aqui que a gente pega água. É que a gente vai pegar água, né? Essas fontes são maravilhosas, porque a água é de graça e a água é boa. Então, tu pode beber, né? A gente não vai beber essa água, a gente vai comprar no mercado. Vamos lá. Nós nunca estamos sozinhos. Aqui tem mais duas comérdias. Aqui tem uma camperba que veio da Áustria e acho que é a outra que tá ali na frente. Tem até grande, tipo, um caminhão. Essa aqui, ó. Acho que ela veio da Alemanha. Vou expor aqui a bagunça da minha van. Normalmente, eu juro que eu arrumo melhor. Só que, assim, não tô na vibe, tá ligado? Cebola, abobrinha. Mas é que eu não quero mesmo cozinhar. Quero coisas fáceis, né? Aqui eu tenho tomate. Eu tenho várias coisas que sobram do Natal. Por exemplo, isso aqui a gente tinha comprado pra fazer tiramisu. A gente fez, comeu e sobrou. Aqui tem granola fechada. Ai, o meu milquinha. E o gás do fogão. Botei aqui porque, na verdade, a caixa do gás fica lá atrás. Mas é que a gente sempre deixa uns mais na mão, né? Vou tirar os negócios aqui. E vou arrumar um lugar pra eu botar, claro, o mais importante, né? Se a gente não comer, não tomar o champanhe, a gente não tem sorte, né? Nenêzinho quer deitar no sofá, né? Já comeu, a cara quer dar uma relaxada. Meu Deus. Onde que eu vou botar isso? Acho que vai ser aqui, hein? Olha, eu troquei de roupa e agora a gente está tentando subir um pouco pra ver a vista lá de cima. Prima! Oi, 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 oi! Billy! Calma aí. O meu doeu, o cachorro, o gps. Ah, safado! Ó, não é pra ficar andando sem mim, não, hein? O que é que eu vou botar? Ok, acabamos de voltar e agora eu vou começar a esquentar a água pro meu banho antes que fique mais frio. Não tá frio agora, por isso que eu vou aproveitar o pique. Ai, gente, o cara está ali. Vou até sair. É o cara do... Que susto! Como acordar um doaguinho, né? Já está aqui, né? Vamos preparar um lanchinho pra gente, pelo menos, aguentar até a ceia. Pãozinho. Ah! Você vai pegar, né? Vou pegar o meu cinto. Tá. Ele gosta desse pãozinho também, gente! O que eu quero saber mesmo é quem vai conseguir ficar lá fora nesse frio. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Uau! Não fez diferença nenhuma. Esse negócio é uma porcaria e ele é a pilha. Vai ter que trocar a pilha, só que acaba muito rápido. E essa luzinha aqui é muito mexuruca. E essa luzinha aqui é uma porcaria e ele é uma porcaria e ele é uma porcaria. E essa luzinha aqui é uma porcaria e ele 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 é uma porcaria. Wait, 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 wait. E aí? E aí? E aí? 2022 me mostrou que pensar demais pode te manter no mesmo lugar. E um caminho desconhecido pode ser uma explosão de boas surpresas. Em 2022, eu me ouvi. Vivi momentos que manifestei. Agradeci minhas decisões. Estive com quem estava aqui. Chorei porque estava feliz. E chorei porque me decepcionei. Que seu ano novo seja revolucionário. Que o medo não seja maior que as suas vontades. Que você saiba lidar melhor com os dias confusos. E principalmente, se orgulhe de você mesmo. Feliz ano novo. E aí? Música Legenda Adriana Zanotto